E assim, Sargento Assis encerra mais um dia de serviço prestado ao Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. E lá se vão 30 anos de trabalho prestado a serviço da comunidade. Mas a terça-feira, 12 de março de 2024, fica marcada na história profissional e na vida de Vitor Assis, que encerra hoje suas atividades como bombeiro militar, entrando agora na sua aposentadoria. Em comboio de viaturas, Sargento Assis é levado até a sua residência por seus colegas de farda. Sargento conta onde iniciou sua carreira. Eu comecei em São José dos Pinhais e depois me mudei para Curitiba em 97. E aí em 2005 vim para Pato Branco, aí já tenho dois filhos aqui, já tomei água do Rio Chupim, já quase me afoguei no ligeiro, então já sou pato branqueiro. Após 30 anos, ele relembra tantas histórias e vidas salvas. A gente tem algumas cenas que ficam eternizadas na cabeça, mas o mais importante é que o que eu pude fazer, como pude ajudar, me esforcei para isso. Destes 30 anos prestados ao Corpo de Bombeiros, 25 deles foi ao lado de Sargento Edson, que conta da experiência de participar deste momento importante de seu colega. Para mim, fui agraciado, porque como falei já antes, o Assis, além do excelente profissional, que trabalhamos 25 anos juntos, ele é um dos meus melhores amigos pessoais. Então, estar no dia em que a aposentadoria dele saiu e fazer parte desse comboio, que trouxe ele de volta para a sua casa, para mim é muito gratificante, porque me emociona saber que um colega com quem eu trabalhei durante 25 anos junto, hoje volta para a sua casa para conviver com seus familiares, cumpriu a sua missão dentro do Corpo de Bombeiros, seja nas atividades FIM, seja na formação de novos profissionais. A gente perde aquele colega de trabalho, do dia a dia no quartel, mas por outro lado a amizade continua, ele continua em Pato Branco, a gente fica feliz que ele termina o ciclo dele com saúde e vai poder estar acompanhando os filhos dele. O Bombeiros buscou ele na casa e hoje devolve ele para a sua casa, para o seio de sua família. O Sargento Assis, assim como vários outros militares que já foram para a reserva, são uma grande escola, uma grande inspiração para nós, Bombeiros Mais Modernos. Como eu já falei ali, temos os bancos escolares, aprendemos muito na parte teórica, mas são esses militares que ensinam para nós o dia a dia das ocorrências, aqueles detalhes, aquilo que realmente pode fazer a diferença, é a voz da experiência. E para nós é uma grande satisfação, uma grande honra e alegria poder prestar essa homenagem para o Sargento Assis no dia de hoje, fazer o hasteamento da bandeira, o banho tradicional, o banho de mangueira, fazer o comboio, trazer ele, entregar ele em sua casa. Para nós é uma grande alegria e é uma inspiração, realmente o Sargento Assis e outros militares que já se aposentaram, são para nós uma grande inspiração, que faz com que a gente faça o nosso melhor. Em continência ao Sargento Assis, apresentar arma! Um grupo, ar! Um grupo, ar! Um grupo, ar! Um grupo, ar! Tchau, tchau.